O Pingo Doce apresenta Minuto Juliana. Receitas que sabem bem e fazem bem no minuto. Procure uma refeição económica com cheiro a verão. Tem que experimentar estes filetes de pescada com legumes em papelote. Temperamos filetes de pescada com sal, pimenta, alho, sumo de limão e reservamos. Entretanto, aquecemos azeite, adicionamos pimentos de várias cores e alho francês. Deixamos refogar e adicionamos cogumelos. Temperamos com sal, pimenta e envolvemos. Espalhamos uma camada do preparado sobre uma folha de alumínio. Dispomos os filetes por cima e regamos com azeite. Tapamos os filetes com mais uma camada de legumes. Fechamos o papelote e levamos ao forno. Servimos com batatas cozidas e sal picado com coentros. Hum, uma maravilha! Descubra mais receitas na Sabe Bem do Pingo Doce, a revista mais lida em Portugal. Descubra mais receitas na Sabe Bem do Pingo Doce, a revista mais receita na Sabe Bem do Céney, a revista mais reforçada que o lançamento do Pingo Doce.